Altair Parfums de Marley, um perfume lá da casa que eu tive baixas expectativas. Mas quando eu conheci o perfume original por decante, fiquei impressionado com a qualidade e a construção do Altair. Já deixo aqui logo no início do vídeo, é um perfume de nicho, com proposta bem comercial, bem design. Mas a qualidade que a Parfums de Marley colocou nessa fragrância é coisa de outro mundo. E hoje eu vou trazer uma resenha comparativa com o Bourboni, lá da Asa Parfums, um excelente contratipo, ou seja, o melhor contratipo do Altair Parfums de Marley. Então fica até o final que eu vou fazer essa resenha comparativa e trazer lado a lado a característica das duas fragrâncias. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Satifrags. Não esqueça de se inscrever, viu? O puxar a orelha de vocês. Dá o joinha, é muito importante pra gente crescer. Nosso clube de membros está aí, o famoso Chernobyl. Enchendo, inflando igual um pão de queijo, crescendo demais, graças a Deus. Muito obrigado pelas suas inscrições. Essa ajuda é imprescindível pra gente poder crescer e trazer um conteúdo bem interessante aqui no canal Satifrags. Hoje vamos falar de Bourboni, contratipo do Altair Parfums de Marley. Uma fragrância ali com uma nota de baunilha Bourbon e com nuances orientais em volta, de frescor e de especiarias. Gente, é incrível o teor de agradabilidade do Bourboni e do Altair Parfums de Marley. Então, sem mais enrolação, bora pra resenha. Então, tá aqui na minha mão. Lá da Asa Niche Premium Bourboni, contratipo do Altair Parfums de Marley. Lançamento recente. Como eu disse antes, um perfume que me surpreendeu, pois eu tinha baixas expectativas em relação à fragrância lá de nicho da casa tão famosa da Parfums de Marley. E a Asa Parfums, muito rápido, trouxe o seu contratipo de forma bem assertiva. Então, adquiri um frasco num grupo de decante pra trazer pra vocês as minhas impressões. Já testei ele por decante, conheço bem a fragrância e já fiz esse teste de similaridade. Então, hoje, no dia que eu estou gravando, revisitei o perfume pra gente trazer aquela lembrança de evolução. Será que é clone? Calma aí que eu já vou te responder. Vou boifar logo na mão aqui, passar as impressões em relação ao perfume da Parfums de Marley. Você sabe, o contratipo não tem como ser idêntico, só que a similaridade que a Asa trouxe aqui é coisa de outro mundo. Logo quando eu sinto aqui, uma bergamota muito gostosa, mas não do nível da Parfums de Marley. Temos que ponderar, gente. Estamos só falando de uma casa que colocou matérias-primas muito prêmio no perfume lá de nicho e custa em torno de R$ 2.000 o Parfums de Marley. Então, pé no chão. Você não vai comprar o contratipo superando a necessidade do perfume da Parfums de Marley. O Altair tem uma qualidade exímio, mas o perfume da Asa Parfums não fez feio nesse quesito. Já nessa abertura, nessa saída, você vai sentir um frescor muito gostoso aqui da flor de laranjeira. Ela vai estar presente aqui na saída. O perfume vai trazer uma vibe levemente cítica com elemi. O elemi também é uma resina que vai trazer essa característica cítica também para o perfume, envolvendo já essa baunilha. Ela já chega aqui de início, só que em volta aqui de especializa. O cardamomo mais a canela faz uma fusão aqui. A canela não tem textura gourmand, pelo menos o meu fato. Ela lembra bem uma casca. Ela traz uma nuance mais oriental, tipo uma canela da China. Saiu uma canela tipo um pó, bem especiado, aqui nas duas fragrâncias. A abertura de ambas são bem similares. O que eu sinto aqui um pouco de diferença? A canela que está no perfume da Parfum de Marla é um pouco melhor e junto com esse cardamomo e também com a notinha para a Aline vai trazer um leve duçor e uma leve suavidade de início. O Ambroxan já começa a falar alto aqui no perfume. Não é que ele seja protagonista, mas esse acorde de Ambroxan acaba trazendo uma suavidade para o cheiro. Já o perfume da Asa Parfum, ele sai aqui depois dessa evolução um pouquinho mais oriental. A baunilha sai com um aspecto um pouco mais atalcada e aqui ainda estão envolvidos um pouquinho de duçor. E essas nuances canforadas que criam o perfume não se destacam bem de início. O perfume da Asa já começa a acelerar um pouco essa parte de evolução. Mas calma aí que ela vai chegar nessa textura de baunilha também que está no perfume da Asa Parfum. Aí eu vou tentar dar uma acelerada como eu faço sempre no vídeo, para não ficar estendendo em pirâmide. Você vai sentir aqui de secagem final. A flor de laranjeira vai descer para o background, não vai trazer aquele tom floral tão fresco dela. Vai trazer só um aspecto mais ajasminado para o perfume junto com essas nuances abaunilhadas. E você vai sentir aqui um acorde de musk e guaiac. Guaiac aqui é bem presente, vai trazer profundidade para o perfume, vai trazer densidade. É um perfume compartilhável, mas é aquela fragrância totalmente equilibrada de gênero. Qualquer pessoa, tanto homens ou mulheres, vão se sentir super confortável em usar o Bourboni e também o Altair Parfums de Mar. E tem bem essa pegada. E é uma fragrância super agradável. É um estilo de baunilha que eu agrado bastante. Muita gente não consegue fazer essa associação que eu faço. Se você conhecer Robin Vanilla Intense da EBK, não é que ele é igual, questão idêntica, um contratipo do outro. Mas vai ter algumas nuances, alguns acordes entre as fragrâncias, inclusive da baunilha, que vai trazer uma percepção bem próxima. Lá não tem a flor de laranjeira, somente no Neroli que eu tenho aqui na coleção. Eu tenho o perfume de nicho na coleção, que vai trazer uma percepção até um pouquinho mais próxima. Só que o Neroli ainda é um pouco mais atalcado, traz também uma perspectiva um pouquinho mais aberta. Então o Rub Intense vai trazer uma certa característica do Altair Parfums de Mar. É um caminho, né? Não é um contratipo. É só esclarecendo isso pra vocês, pra vocês terem uma ideia de caminho olfativo no qual esse perfume traz. Muita gente associa ele também ao Mercedes-Benz Clube Black, por conta também da textura de baunilha do que ela entrega. É lógico que tá envolto aqui nesse perfume, vai trazer outras características para essa baunilha. Mas de fato, a gente tem uma memória olfativa e linkar esses perfumes. É só esclarecendo essa dúvida, que eu acabei falando isso no Bourbon, e se você entrar lá no Fragantica também, eu sei que não pode tirar como parâmetro, tem muita gente que faz uma certa associação a esse perfume. Que faz lembrar, não que seja idêntico. Isso é um caminho olfativo. Agora, voltando aqui, que a gente já caracterizou esse perfume incrível da Altair Parfums de Marley, vocês querem saber ali onde usar esse perfume. Olha, procura um perfume para barzinho, para balada, que fique, se projeta bem, super agradável, combina agora demais com o outono e inverno, e a fragrância para essa ocasião. Apesar da flor de laranjeira e ele me trazer um frescor, e às vezes você poder até estender ali para uma primavera, eu aconselho você usar mais nessas estações frias, onde o calor não reina. Não use isso aqui no sol, baunilha vai destoar um pouquinho. Pelo menos eu não me sinto confortável em usar um perfume desse jeito. Principalmente que aqui tem uma notinha de Pralinei, que vai trazer um certo do soro, levemente achocolatado, caramelizado para o perfume. Então é uma fragrância bem noturna, bem sensual, bem agradável, e combina bem com o Encontra 2 e também para balada, pois a performance aqui é excelente. Agora já vamos mesurar isso e trazer para vocês. Na minha pele foi em torno de 10 horas para 11 horas de fixação, e projetou bem 2 horas e meia para 3 horas. E falo mais, é uma fragrância que ainda deixa uma hora perfumada por muito tempo, e se você andar no sol, como eu estava fazendo teste com ela, andar no vento ali depois de umas 4, 5 horas, ainda as pessoas vão percebê-la. Aconteceu isso hoje no teste que eu fiz, eu e minha mãe foi levar minha criança na escola, minha filhinha, aí eu andando, ela falou, não, que perfume gostoso que você está. Ela percebeu e me falou, mas você está sentindo ainda? Eu passei esse perfume, era 8 horas da manhã, isso era 1 hora da tarde. Ela falou, não, eu estou sentindo, mas estava ventando, viu gente? E também eu estava no sol, então acaba que o perfume começa a ficar mais volátil. Não é que ele projetou toda essa hora, mas ele acabou se tornando perceptível de novo. Então eu estou deixando essa consideração aqui, foi um feedback de teste bem interessante que eu tive do perfume da Asa. Mas não é perfume para usar durante o dia, a gente que testa que acaba fazendo isso, tá bom? Já fica a dica aqui do canal Satisfrags. Agora vou entrar naquele ponto que é super importante para vocês. Se você busca um perfume super similar ao Altair Parfum de Marley, está aqui essa opção. Não é que ele vai substituir o perfume, você vai ter experiência completa que isso não existe. A qualidade de matérias-primas que tem no Altair Parfum de Marley é de outro mundo. Tanto a baunilha, quanto as especiarias e todas as nuances que estão no perfume tem uma qualidade exímil, apesar de ser comercial como eu listei no início do vídeo. Eu daria aqui em torno de 90% de similaridade com o perfume Altair Parfum de Marley. Então é um excelente contratipo que a Asa fez desse perfume. E posso falar mais, é um dos melhores perfumes que a Asa Parfum tem no seu catálogo, juntamente com o Calembo de Solu. Em breve eu vou trazer também a resenha dele, que ficou um perfume espetacular. Ele é contratipo do Absolute Afrodisíquio da início, uma casa de nicho bem exclusiva. Inclusive eu tenho um perfume da casa que é o Blessed Baraka, que é excelente também. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui no canal Satisfrags. Fale pra mim se você já conhece o Bourbonne da Asa Parfum. Traga pra mim as suas percepções. Fale se ele fixa, projeta, se ele parece com o Altair Parfum de Marley. Eu quero que você deixe a sua impressão. Isso é importantíssimo para os colegas que vêm no vídeo posteriormente. Quero agradecer a vocês tudo o que tem feito pelo canal. Visualizações, curtidas, compartilhamentos. Isso ajuda a gente demais a crescer e a gente chegar no objetivo dos 20 mil inscritos. Um abraço pra vocês, até um próximo vídeo perfumado e uma resenha de perfumes contratipos nacionais. E aí Tchau. Tchau.